Em termos dessa economia europeia, que está embasando a formação de um sistema mundial, essa daqui, em termos dessa economia, o século XVII é um século de dificuldades. Alguns autores, inclusive, se referem à grande crise do século XVII. É uma questão controversa, porque essas crises, por mais estruturais, por mais transcendentes que sejam, elas nunca se manifestam de modo absoluto, de modo idêntico ou sequer semelhante, em todas as partes que pretensamente fazem parte desse sistema atingido por essa crise. Eu ia dizendo a vocês, então, que nós temos que olhar para alguns quadrantes desse mundo do século XVII para entendermos a mineração no Brasil. Há, então, segundo alguns autores, uma crise generalizada, que é muito desigual. Essa desigualdade, inclusive, faz com que muitos autores neguem a capacidade interpretativa dessa proposta. Não, não se pode falar numa crise do século XVII, mas sim na contração de algumas atividades econômicas importantes. Algumas economias conhecem, então, no século XVII, sobretudo na segunda metade do século XVII, desaceleração, dificuldades e entraves comerciais, declínio das atividades comerciais. A que mais fortemente reage, então, a essa diminuição do ritmo do comércio no mundo ocidental é a Inglaterra. A Inglaterra começa a surgir como uma potência mundial justamente nesse século XVII, quando ela, de maneira muito eficiente, embora sinuosa, embora dramática, embora trágica, reage aos efeitos negativos de uma situação geral. Esse ciclo revolucionário inglês, que vai de 1640 a 1688, é, sem dúvida nenhuma, um marco essencial dessa recuperação e desenvolvimento comercial inglês. Repito, é aí que a Inglaterra adentra esse cenário de competição internacional com muita força. A recuperação econômica da Inglaterra via comércio, que poderia ser detalhada aqui, enfim, uma série de fatores, os atos de navegação, o governo de Oliver Cronwell, isso vai dar nos tratados com Portugal no começo do século XVIII. Essa recuperação e esse desenvolvimento da Inglaterra via comércio, renovam a demanda por metais preciosos. Por quê? Porque o declínio do comércio no mundo ocidental, vamos admitir que isso tem ocorrido, diminuiu a importância, por um lado, dos metais preciosos, porque os metais preciosos, eles podem ser utilizados como moeda de troca. Não falei isso no começo da aula? Em economias muito ativas do ponto de vista comercial, as moedas são imprescindíveis. O desenvolvimento comercial demanda uma utilização crescente desses elementos de mediação rápida, versátil, dinâmica das trocas, que são as moedas, ao mesmo tempo que a disponibilidade de moedas facilita essa dinamização. A contração do comércio europeu no século XVII diminuiu o afã pela busca de metais preciosos na América Portuguesa. Esse afã é renovado a partir do momento em que o crescimento do comércio inglês aumenta o valor dos metais preciosos, porque esse desenvolvimento precisa estar assentado na disponibilidade dos meios de troca. Uma economia sem o metálico, sem as moedas, é uma economia engessada, é uma economia lenta, é uma economia mais básica. O que as moedas permitem? A atribuição de valor à mercadoria, um valor correspondido pelo uso fruto de um instrumento dinâmico e versátil, que são as moedas. Está claro isso, pessoal? A expansão comercial inglesa aumenta a necessidade de metais preciosos nessa economia europeia, que já é uma economia de dimensões mundiais. Nós estamos, então, em meados desse século XVII. Nós estamos aqui em meio a uma hegemonia holandesa, uma hegemonia que logo entra em declínio. Qual é o principal competidor, então, a adentrar a esse cenário, o competidor da Holanda? É a Inglaterra, mas é a França também. Porque a França também interage com essa recuperação da economia europeia, logo uma economia mundial, sobretudo na segunda metade do século XVII. A França já era uma potência mais importante do que a Inglaterra. No entanto, nós estamos aqui face a uma reconfiguração dos meios tradicionais de apresentação de uma potência nesse cenário. É disso que eu estou falando. Desse modo, nós temos que França e Inglaterra, turbinando essa economia em recuperação, sobretudo a Inglaterra com uma expansão comercial mais assintosa, criam novas expectativas de descoberta de metais preciosos na América Portuguesa. Por que na América Portuguesa? Não é apenas porque tem lá um monte de território desconhecido, mas é porque Portugal, ao se tornar independente do Império Habsburgo, na Espanha, em 1640, retorna a essa competição internacional numa posição subordinada. Depois de 1580, o início então da União Ibérica, quando Portugal e seus domínios são incorporados pelo Império Espanhol, depois de 1580, o Império Português jamais mostrou-se capaz de qualquer pretensão de hegemonia. Quando ele se liberta então da Espanha em 1640, volta a esse cenário numa posição subordinada. Essa subordinação não significa necessariamente dominação política direta exercida por uma outra potência, mas sim incapacidade de usufruir plenamente de todo o seu potencial, inclusive econômico. Por que então que o ouro do Brasil é uma parte, essa é uma generalização excessiva, uma parte do ouro do Brasil vai parar na Inglaterra, porque as relações internacionais são pautadas por hierarquias, por desigualdades. As relações internacionais, desde que elas existem como resultado de um sistema interestatal que está se formando, então essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, essas relações internacionais são sempre desiguais. não há então posição equânime como uma regra, como uma norma desse sistema internacional. Pensem até hoje, por que então Israel, peguei um exemplo qualquer, pode se dar ao direito de ignorar solenemente resoluções da Organização das Nações Unidas? Isso acontece toda hora, não é pessoal? Ao contrário da resolução tal das Nações Unidas, Israel invadiu não sei o que, papapá, 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 por que os Estados Unidos podem desobedecer resoluções da ONU? Porque a ONU só existe porque ela faz parte de um sistema de relações desiguais. Ah, mas são poucos países que têm poder de veto, isso é injusto. Do ponto de vista humanitário, forçando ainda um pouco o termo, isso poderia fazer algum sentido. Do ponto de vista de uma análise histórica desse sistema internacional de relações, não faz nenhum sentido esse espanto. As hierarquias comandam esse sistema. Portugal, então, faz parte desse sistema na segunda metade do século XVII em posição desvantajosa. No entanto, pode se fortalecer, pode ganhar algumas posições. Expedições em busca, então, de metais preciosos, elas existiam na América Portuguesa desde o século XVI, vocês sabem disso. Em meados do século XVII, há um conjunto de empreendimentos que são patrocinados por poderes políticos oficiais na América Portuguesa, que configuram, então, um contexto de aumento das tentativas de descoberta da mineração. não são por agentes diretos da colônia, aliás, vocês sabem, devem saber, que os principais vetores de constituição histórica dessa colonização não são marcados pelo exercício do poder direto, da coroa, da metrópole, do rei ou dos seus agentes. Na verdade, dos seus agentes, sim. Mas aí já se tratam de poderes políticos muito autônomos, de uma pulverização que cria um equilíbrio bastante eficiente. A mesma coisa ocorre, então, com essas expedições em busca de metais preciosos. São agentes a serviço direto e indireto do rei, mas são súditos do rei. De modo que a descoberta desses metais na escala que ocorreu no final do século XVII necessariamente renderá bons frutos ao conjunto da sociedade, organizada a partir da preponderância da ideia de bem comum, que é organizada por seu turno, essa ideia, pela presença do rei. Não é vai lá, descobre, quem descobrir fica com a riqueza. Não, não é isso. Uma parte fica, obviamente, para quem descobrir. Tem mecanismos próprios também de concentração de renda na mineração, aos quais vamos nos referir na próxima semana. Mas o bem comum ganha com isso. O bem comum ganha porque trata-se da recuperação do império. Essa é uma lógica tipicamente colonial. É isso que eu estou, enfim, tentando explicar aqui para vocês. Tudo bem, pessoal? Sim? As primeiras jazidas são encontradas em Minas Gerais entre 1693 e 1695. Não se tem uma data exata, não se sabe exatamente qual, por quem. Provavelmente ali na região da atual Sabará, que não existia como centro urbano. Essas cidades, essas vilas de Minas Gerais, elas se formam muito rapidamente no século XVIII, em função da rapidez, do atendimento de expectativas em torno da mineração. Tudo se passa muito rapidamente nessas Minas Gerais, os primeiros anos do século XVIII. Em 1719, são descobertas as primeiras jazidas no Mato Grosso, em torno de Cuiabá. E em 1722, as primeiras jazidas em Goiás, região da atual cidade de Goiás, conhecida informalmente como Goiás Velho. Em 1719, então, Mato Grosso, Cuiabá. 1722, Goiás. 1729, o início da exploração sistemática dos diamantes no Cerro Frio, que faz parte também da Capitania de Minas Gerais. Então vocês vejam que nessas primeiras décadas do século XVIII, há uma concentração de descobertas significativas de ouro. O Império Português se modifica. O Império Português diminui a sua fraqueza política e econômica. O Império Português, que é sobretudo o reinado de Dom João V, de 1706 até 1750, o Império Português se fortalece melhor a sua posição em função desse ouro. No entanto, não é suficiente para alçar Portugal a uma condição que ele não poderia atingir nesse século XVIII. não atingiria jamais. Aí temos que entender finalmente a posição da Inglaterra. O Tratado de Methuen, de 1703, é um marco na consolidação de relações desiguais entre Portugal e Inglaterra nesse sistema internacional. não é o único acordo, mas é um acordo famoso. Os mais desavisados poderão interpretar como a Inglaterra passando a perna em Portugal, o que não faz nenhum sentido quando observamos essas lógicas que eu estou aqui expondo a vocês. O que estabelecia o Tratado de Methuen, de 1703? Estabelecia a prioridade dos vinhos portugueses nos mercados ingleses como contrapartida da prioridade dos tecidos ingleses nos mercados portugueses. Uma simples troca? Obviamente não. Porque o peso da produção têxtil na Inglaterra é muito maior em termos absolutos, em termos comparativos, do que o peso da produção de vinhos em Portugal. Por que então o acordo? Porque quem manda mais, quem pode mais, manda mais. É um reconhecimento então dessa reconfiguração parcial desse sistema internacional com a introdução definitivamente da Inglaterra como uma de suas grandes potências. Não é ainda uma posição consolidada, essa posição só será consolidada no final do século XVIII ou se quisermos, no fim das guerras napoleônicas em 1815, quando finalmente a Inglaterra se livra da França. Quando a Inglaterra é uma potência industrial e nenhuma outra potência possui a mesma pujança política, econômica e militar que a Inglaterra. Aí já se trata de uma Grã-Bretanha com a união da Inglaterra e da Escócia tendo ocorrido no começo do século XVIII. Tudo bem, pessoal? Está claro isso? Com isso eu encerro essa primeira parte aqui da exposição. Falei pouquíssimo do Brasil, falei pouquíssimo da América Portuguesa e é justamente essa a intenção. A intenção é que tudo o que seja dito em torno dessas Minas Gerais, tudo o que seja dito em torno do ouro da América Portuguesa, dessas outras regiões, seja observado, não em caráter definitivo, mas é uma ênfase da aula, por meio de uma racionalidade política, econômica e militar que nos coloca diante, então, de um contexto geral, de um contexto mais amplo. Aqui, já não estou mais falando, obviamente, da consolidação do empreendimento colonial português, da consolidação da expansão europeia por meio de alguns agentes. Estou falando da reconfiguração de um sistema geral, de um sistema mundial, que deve ser, então, tido como uma espécie de uma moldura para a observação de um fenômeno específico. Na segunda parte da aula, eu vou mostrar, então, alguns dados, um pouco a escala desse ouro do Brasil, a ascensão, o declínio, enfim, então, abordar uma certa mitologia historiográfica em torno desses números do ouro. E só na aula da semana que vem é que eu tipificarei, de modo preliminar, como sempre faço, as formas sociais decorrentes dessa mineração. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, quem gostaria de falar? Diga. Essa proposição de que a Inglaterra seria hegemônica e controlaria o comércio em Portugal, como o Abdi colocaria, então, nesse esquema essa crescente do Inglaterra português? Porque em 1640 ainda está diminuindo o período do regime holandês. Sim. Milena, né? Milena, veja só, eu poderia desdobrar a sua pergunta, né? Como que no modelo do Arrig, ou como que o Arrig trata, se é que ele trata disso, a questão dessa recuperação parcial, dessa recuperação importante, ainda que não, enfim, não muito impactante em termos mundiais, do Império Português? Eu poderia desdobrar a sua pergunta com o questionamento em torno da própria expansão comercial inglesa. Para todos os efeitos, nós poderíamos dizer, sim, a Inglaterra está preparando uma posição que ela não tem certeza que conquistará, mas ela está criando condições para conquistá-la um bom tempo depois, ali nesse século XVIII. acho que até aqui tudo bem. Vejam, a Inglaterra ainda não é uma potência central, ela está entrando nesse cenário como uma potência central. Portugal, nesse aspecto da política, da economia, da mineração, vai a reboque da Inglaterra. Aí nós podemos fazer uma afirmação desse tipo. Não se trata de uma posição ahistórica, não se trata de uma constante na história da Inglaterra e não se trata de simples subordinação. mas sim de decorrência dessas hierarquias do sistema internacional tais quais observadas nessa segunda metade do século XVIII, é, XVII, desculpe. O Arrigue diria, então, diria, então, Portugal reforça a criação das condições para a futura hegemonia inglesa. Seria mais ou menos isso. Sim, mas como assim? O Império Português se desenvolve mas se desenvolve para reforçar outro? Sim, é justamente isso. Há que se qualificar, então, esse fortalecimento do Império Português no século XVIII. Mas olha só, com essa afirmação, eu estou também chamando a atenção para o fortalecimento de Portugal e não para uma simples transferência de riqueza. Porque muitas vezes o nosso conhecimento, o vulgar conhecimento, uma concepção vulgar dessa história pode nos levar a crer que Portugal só perdeu com a mineração do Brasil. Porque não soube segurar, não soube usufruir do potencial de desenvolvimento econômico. Não é verdade. Se desenvolveu, diminuiu a sua debilidade econômica. No entanto, ao fazer isso, reforçou um outro agente. É assim que funciona esse sistema. Estamos, claro, no escopo de macro-observação. Descendo as realidades, as minúcias da história, nós temos outros elementos que devem ser interpretados de outras maneiras. Mas em termos de uma explicação geral, estrutural, estamos na senda do Arrig. Tudo bem? Legal. O que mais, pessoal? por março, por março, por março, por março, o que atrapalha, o que gera essa crise não é a grande variação da base do mundo, mas sim a concentração. Porque um pequeno uma situação que é a multa mais capital tem uma grande variação que é o capital. Sim. Só que em breve momento da aula, o senhor falou que quando vem as crises, quem perde não é aquele que tem um lucro, não é aquele que tem um lucro. Tá. Então entendamos, e essa é uma boa afirmação, que um dos modos, então, de indicar perdas e ganhos numa crise é a variação da taxa de lucro. Ou seja, sofre mais numa crise, isso é uma hipótese, né, quem perde mais lucro e não necessariamente quem tem mais a perder ou quem tem menos a perder. Sim. Eu não pretendi, Caroline, acho que aí foi um mau entendimento das minhas afirmações, que nas crises sempre perdem aqueles que têm menos. Não, de maneira nenhuma. De certo modo, o Brasil perdeu menos na crise atual do capitalismo do que os Estados Unidos ou a Itália ou a Espanha. por que que isso aconteceu? Porque nas crises perde-se e ganha-se de modos distintos. É isso que eu quero dizer. E aí você tem razão. Uma das formas, então, de indicar quem perde ou quem ganha é constatando variação de taxa de lucro. Esse é um ótimo critério. Então, quando eu disse, olha, os empresários, os grandes empresários, os grandes financistas norte-americanos e europeus não perderam nada. É verdade. Mas as grandes economias mundiais perderam. Sim? Isso faria porque eles perdessem também ou posteriormente? Não necessariamente. Por isso que esse sistema é complexo. Então, olha lá, tem uma desaceleração da economia norte-americana observada desde 2008. Pronto. Constatamos isso. Significa que os norte-americanos mais ricos estão empobrecendo ou empobrecerão? Não. Significa, certamente, uma distribuição desigual das perdas. Quem que vai perder? É o sujeito, então, que não tem plano de saúde, que não vai ter plano de saúde, que tem que vender a casa para pagar o tratamento de uma doença e que vai viver no seu carro. Um fenômeno que, enfim, importante que tem sido observado em um estado como a Califórnia, por exemplo. Se a Califórnia fosse um país, seria a quinta ou sexta economia mundial? afirmam alguns analistas. E, de repente, os cidadãos norte-americanos da Califórnia estão morando em carros. Alguns, obviamente. Alguns não vão ter problema nenhum com isso. Por quê? Porque a tal da variação da taxa de lucro diz respeito a um conjunto da economia e não a atividade específica deles. Porque nessa atividade eles foram preservados. Para que foi, então, o socorro, os socorros iniciais, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia. Os primeiros pacotes de ajuda, um trilhão de dólares da União Europeia, 960 bilhões de dólares dos Estados Unidos, depois vem um segundo pacote de ajuda. Os números são aproximados. Sim, para evitar um colapso global, para evitar a quebra de um sistema, mas também para salvar os salários dos grandes financistas. Salvar a renda dos grandes financistas considerados como pilares de sustentação desse sistema. Está claro, então, Carolina? Não se trata de o mais rico perde mais, o pobre perde menos ou o contrário. É uma distribuição muito desigual de perdas e ganhos. Mas há um critério aí. Quem perde mais, pode, quem tem mais, pode perder mais. No caso, uma economia nacional tem muito mais do que um agente privado. Sim? Legal. Está claro isso, pessoal? Sim? Uma boa discussão. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.